Bom dia, Dócio de STV, Tixinha, todos que nos assistem, mais um dia de Mundial 2019 com um jogão na área pra vocês, então, Invictus, ainda Invicta do campeonato e do outro lado, a Dawon, que tá tentando ali fazer o seu papel, brilhar nesse Mundial, já que não conseguiu dar 100%. Vamos já ir pros piques e bans, já acelerado aí nesse comecinho de Mundial, a Invictus, por enquanto, vem com os melhores números desse Mundial, mesmo só com poucos jogos, eles e a SKT, né, com duas vitórias e zero derrota, e temos um especial aqui, nós temos Nuguri contra DeShay, os dois melhores top laners do mundo da atualidade, e, no primeiro dia, DeShay, The Thresh Talk no Nuguri, falou que não gosta da Cleptomancia, que não gosta do estilo que ele joga, que não acha que é tudo isso, mas ele só deu opinião, você está Thresh Talk ao vivo, não foi, GSTV? É, é verdade, cuidado do Nuguri, só tá querendo fazer carinho do Rion, e não tá conseguindo, tá difícil pra ele, mas agora eles vão se enfrentar, né, vamos ver quem que leva melhor, eu acho que o Nuguri tem que tomar cuidado, cara, que o DeShay pode acabar com ele. Concordo plenamente. Boa dimensão na tela, então, pra vocês, Lissin, Renekton e Syndra, por parte da equipe da Invictus, que vem do lado azul, e a Daewon faz a retirada do Pantheon, Kiana e também LeBlanc. O que será que vem logo de cara? Gragas e a escolha será todos os segundos. É, a Leanne tá fazendo ótimos jogos, né, tá conseguindo ter Ice destacar, nós vimos ele falando mesmo agora há pouco, quando entrou, meio tímido, e agora tá muito mais confiante, muito mais confortável jogando ao lado dessa Invictus game. Essa escolha é forte, né, do Gragas, a gente tem visto como sendo uma das grandes prioridades aqui no grupo, durante a fase de entrada não foi tanto assim, mas aqui chegando agora, uma prioridade já bem diferente, a Kais também é escolhida pelo time da Daewon, eles têm que sempre dar prioridade pro nuclear, que a gente vê que a rota inferior é a rota que tem mais dificuldades aí do time da Daewon, agora já escolhem também a Kitalia, que por mais que tenha muita força na selva, ela tem também a flexibilidade. Exatamente, né, não tá aparecendo tanto a Thalia aqui no Mundial, uma vez ou outra ela acaba dando o seu ar da graça por aqui, e a gente vai ver agora a equipe da Daewon tentando ali fazer toda a sua movimentação, como já se falou, existe flexibilidade no pique, então não dá pra dizer se vai pro Canyon, nem pro Showmaker por enquanto. Voltamos pra Invictus, tá que eles vão trazer o Mago na rota inferior, se eles já vão entregar também uma The Carry, por enquanto eles vão ali confiando na Kali e cravam ela. É, a Kali é pra também tirar do time da Daewon, né, que joga muito bem com ela, principalmente o Showmaker, e é uma campeã que traz uma segurança, uma assassina, faz uma rota lateral boa se precisar também, então tem a sua flexibilidade, campeã completinha do Meta no momento, e sabe uma resposta de atirador já do time da Invictus, já pra deixar o Jack Love seguro e vem mesmo. É, uma coisa que, por enquanto, que eu tô sentindo nesse Mundial, é que por mais que tenham as escolhas de Mago aparecendo bem pra rota inferior, não é um Meta, não é uma necessidade de todo mundo jogar com Magos, e pra esse confronto principalmente, eu acho que não há essa necessidade, o Jack Love já mostrou o que o Ezreal é capaz de fazer pra cima da Kai'Sa, que é uma boa escolha, que se eles jogarem no Outrange contra a Kai'Sa, é uma maneira também boa de se jogar, e a Kayle, que passou banida, só teve um jogo que não foi nem banida, nem escolhida no dia de ontem, e acaba sendo escolhida nessa terceira escolha do time da Dawn. Nos dados aí, o Jack Love vai jogar de Ezreal, Ezreal por enquanto na fase de grupos, três jogos, três vitórias, então um dos atiradores com mais sucesso aí nessa fase de grupos, o que tem mais sucesso é a Kai'Sa, seis jogos e cinco vitórias, dois dos atiradores com a maior win rate do momento, e o Kenyon, pra quem lembra, jogou três vezes de Italia durante a fase de entrada, então possivelmente deve ficar pra ele. Pois é, vamos observar pra ver se de fato vai pro caçador da equipe da Dawn. Enquanto isso, o banimento, o galho que foi cogitado duas vezes pela equipe da Dawn, já é retirado agora pela equipe da Invictus, eles não vão deixar essa dupla na rota inferior, provavelmente seria pra lá que esse galho iria, mas claro que ainda existe flexibilidade no meio, e do outro lado já foram embora os dois, Irelia e Yasuo, completando agora Invictus com Morgana, todos os bans executados. Olha, eu não vejo motivo pra Dawn não pegar um Nautilus aí, fazer um Nautilus Kai'Sa na rota inferior, eles vão deixar pra última escolha, trazem o Jace do Nuguri, Nuguri usou esse Jace também já nesse Mundial. E tirar do Neshai também, né? É, o que acontece aqui... Tirar da Invictus Game. Sim, sim. Eles sabem a flexibilidade, a força do Jace na mão da Invictus, e como tem muitos suportes abertos, eu acho que a Dawn não precisa dar essa prioridade agora pra trazer um deles, por mais que o Nautilus seja uma ótima escolha com o Kai'Sa, tem também Leona, tem outras escolhas que encaixam bem, que poderiam fazer uma função bem parecida. Acho que nesse ponto a Dawn não tem que só escolher o matchup, pra que eu jogar contra a Kali, tentar aproveitar um pouquinho mais de kleptomancia. Se essa Kali for pra mão do Deixai, seria uma coisa muito boa pra eles, da maneira que o time da Dawn joga, quando o Guri gosta muito de jogar de kleptomancia, seria um bom jeito dele conseguir adiantar esse jogo. Opa! E a gente vê agora um Lucian fechando a composição da equipe da Invictus, ele pode ir pro topo, pode ir pro meio, mas eu também posso colocar esses views aí na bagagem desse rolo, vamos ver pra onde é que ele vai. É, o Lucian pra enfrentar o... O Huni até o jogo no topo é aquilo, o mais provável é o Lucian, que vai aprudar a sua rota, mas nada impossível. Eu acho que é o Lucian topo, pra enfrentar esse Jace aí. E aqui tem uma surpresa, a Pop sendo escolhida, se não me engano, primeira vez no Mundial, vai pra escolha aqui na rota inferior, então, realmente, a Dawn quis guardar essa escolha de suporte, porque eles tinham uma opção, eles tinham uma escolha que encaixa muito bem contra essa composição do time da Invictus, contra a Kali, contra a Gragas, é legal que por eles terem guardado essa escolha da Pop, veio também o Nautilus, talvez se não tivesse a Pop, se a Pop fosse o quarto pick, eles poderiam ter escolhido o Nautilus, que ela seria... O Nautilus é travado pela Pop, então vamos ver como que a Dawn vai executar essa composição, por mais que eu tenha dito que eu preferia ver essa Kale contra a Kali, a Dawn vai deixar a Kale na rota do meio. E o Lucian, que a gente também estava esperando pra jogar contra o Jace, vai contra a Kale no meio. Exatamente. Lucian no meio, então, nas mãos do Rookie, enquanto que o DeShire vai trazer a Kali, Ezreal na rota inferior ali com o Jack Love, então, com posições fechadas, lados delimitados ali em todas as lades também. O que esperar desse início de jogo? Alguém vai sair mais à frente, por favor da sua visão, já se vê tem mais pressão, a gente sabe que a Kale sempre é um grande desafio na rota inferior, Jace também consegue colocar bastante pressão, um desses dois lados aí vai tentar dominar o jogo muito cedo, vai escalar, como é que vai ficar tudo isso? Olha, de composição e do que a gente conhece dos dois times, eu gosto do que a Invictus está trazendo, do que eles estão propondo, é um time que joga bem dessa forma que eles escolheram, e é um time que já mostrou sua força, já começou muito bem nessa fase de grupos do Mundial. Por outro lado, eu acredito que a D1 é um time que é bem capaz de bater de frente contra essa equipe da Invictus, é um time que tem tudo pra continuar evoluindo durante esse campeonato mundial, e conseguir passar dessa fase de grupos, e parece que eles estão começando a se colocar, colocar mais a cabeça no lugar com esse draft que eles fizeram, eles estão vendo, estão reconhecendo o valor do adversário, e não estão apostando naquelas coisas muito arriscadas, que tem uma condição de vitória às vezes no scaling do Nuguri, então eles estão colocando algumas coisas mais simples de serem executadas, estão praticando e pensando melhor esse draft. Perfeito, então vamos para o jogo primeiro do dia, Invictus Gaming contra Dawon, é China contra a Coreia, duelo clássico aqui do Mundial de Liga of Legends, então tá valendo! E só fazendo muito jus ao que a gente viu no vídeo de abertura, os jogadores falando muito da rota inferior, muito em cima do Perks principalmente, que foi um dos responsáveis por mudar esse meta, mas falando da criatividade, e nada melhor que no primeiro jogo, a gente tem uma Pop Support, estreia da Pop nesse Mundial 2019, não apareceu nem na fase de entrada, nem nessa fase de grupos, um Lúcia na rota do meio, então um draft criativo, picks em lugares diferentes, picks novos, acho que nada melhor do que isso, para mostrar um pouco e resumir o que está sendo esse Mundial 2019. Temos três Kleptomancias em jogo, temos no Israel, temos ali na Kayle, e temos, claro, no Nuguri, independente de quem ele trouxesse, dessa vez ele trouxe o Jace. Ele veio de propósito contra... Ele não tinha... Ele tinha que jogar de Kleptomancia contra o Deixar, só contra o Deixar, agora ele pode parar de jogar. Duvido, mas nunca vai parar de jogar de Kleptomancia. Vamos ver então esse desenrolar do jogo, já tem invasão por parte do Dallon, eles têm visão ali então do Deixar, por enquanto que fez aquela cobertura, mas eles sabem que o Leão vai conseguir fazer a sua parte inferior da selva. É, tomar cuidado o time da Invictus Games, se assistiu ou não a um jogo, esse Mundial sabe que o Canyon é agressivo, joga cedo com essa Thalia, viu muitos times aí, né, sofrerem na mão dessa Thalia do Canyon aí, quem lembra, não quero nem lembrar, e ele tá aí ó, invadindo, roubou o Bônus Azul, vai roubar os Lobos, mas o Leão que vai tentar um Gank cedo, mas... Ele tá muito recuado, muito pressionado. É, o Showne que ele tá embaixo da torre, não valeria a pena ele esperar por ali, então ele vai direto pro Bônus Azul, vai fazer o seu roubo por roubo ali, enquanto que do outro lado o Canyon continua fazendo a execução da selva inimiga, ele tá nos Lobos já, o Leão chegou um pouquinho atrasado, vamos ver se ele vai tentar também continuar a fazer um full clear, quem sabe aí, pegar pelo menos mais um campo, pra não ficar atrás da disputa contra o Canyon. É, o Canyon poderia tentar aparecer pela rota do meio, mas a Canyon ainda não tem a sua força, pra dar um follow-up, pra acompanhar, então não é tão simples, Dopo começa essa troca, a Kali contra a Jace, então podemos ver sim, um eliminando o outro, foco muito grande em dois duelistas bem fortes nessa rota superior, Canyon voltou mesmo pra sua selva, deixou o Gromp lá, voltou pra fazer as Aquaminas, vermelho, e terminar a sua selva mesmo, enquanto do outro lado o Leão vai roubar tudo. Pois é, o Leão ele vai fazer o full clear da parte ali da selva, da equipe adversária, a Dawon optou por somente garantir o roubo dos Lobos e o Azul, e tá aí o Leão, já foi pro Azul, já foi pros Lobos, vem pro Gromp agora, mandou a limpeza total da parte de baixo da selva, da equipe da Dawon, e vai partir, pra sua agora, e até quem sabe, uma possibilidade de gank, mas ele vai ser visto pela parte inferior, caso ele tente, primeiro foco, no Arunguejo. Acabou de nascer aí, ele já dominou, nasceu o Arunguejo do topo também, vamos ver se o Canyon saindo da sua parte de cima, já também faz o Arunguejo, o domínio no Rio é muito bom, dá uma proteção maior pro Nuguri, que pressiona bem o DeShay aqui nesse começo, mas DeShay finalizar esses dois minions aí, se conseguir, vai farmar a mesma coisa, não, não conseguiu, mas 20x19 tá tranquilo. Grande ponto pro Nuguri, cleptomancia, tá aí né, tem poção de mana, a extinta poção de mana, tem bem de biscoito, ele não, tá com biscoito, acho que muito sustento pra você, que tem cleptomancia, ficar na rota superior, pra não disparar mais habilidades. Exatamente, tá dando muito certo, por enquanto, pra ele, por ali, 23x19, o Canyon continua no ritmo de invasão, ele vai buscar o que solta agora, já que ele não fez o Grompe, ele deve ter tido essa informação, de que lá embaixo, teve o full clear, por parte do seu adversário, agora ele voltou ali, pra pegar o último Minion, que faltava na selva inimiga. Eu acho que nem isso, ele não precisou nem ter informação, na parte de baixo, por mais que tinha sentinela, e tudo mais, ele viu, que o Arongueso tava lá, e tudo mais, ele não passou por aqui. Exato, ele não voltou. Gastou muito tempo lá embaixo, então deve ter perdido tudo, vou entrar no Vagora. Deixar esse enalvejado pelo topo, o Flash é gasto agora, pode ter eliminação, saiu muito bem no limite, gastou o Flash, gastou os recursos que tinha, e ainda ficou de pé. Eu achei que o Canyon ia pra cima, com o Flash também, tinha bônus vermelho, mas só de tirar o Flash do Deixai, já atrapalha demais a rota. Olha a vantagem que o Nuguri abre, agora você tem uma Kali sem Flash, na rota superior, a situação do top da IG pode complicar, e no bot? Conexão agora de uma âncora, mas aquilo, ligou a sua zona anti-aproximação ali, a pop, e o Barry conseguiu evitar a iniciação, da equipe da IG. Isso é um matchup, de bastante skill aqui, um timing que o Barry vai ter que ter, pra poder tirar essa âncora, pra poder cancelar essa aproximação, não só do Nauticos, do Lucian, do Gragas, da Kali, todo mundo tem dash, aí, e pode ser atrapalhado, e aí a escolha do Rookie de Lucian, pra cima do Showmaker, com a sua Kayle, dois campeões em tempos totalmente diferentes, enquanto o Lucian tem uma rota muito forte, a Kayle demora, bastante pra aparecer. Kayle partiu pra cima agora, pra tentar uma iniciação, em cima da equipe da IG, vendecendo também o Canyon, pra tentar esse 3 contra 2, vai virando muito, em cima do Baulão, que pode ser eliminado, exatamente o que acontece, por enquanto, um por um, e eliminações, mas Jack Levin vai sair alvejado, ele vai cair agora, e tá lá, 2 a 1, pra Dawon, que acerta a Teamfight, um grande 2x2 da Dawon, ganhando tempo até o Canyon chegar, ele acabou não pegando os abates, mas o Nuclear e o Barrel, fizeram uma ótima troca, e funcionando a Pop, não deixando o Nautilus, executar o que ele é forte na rota, Showmaker, Leão agora na rota do meio, pra tentar chegar em cima do Showmaker, ele já faz um breve recuo, expurro agora pra cima do Showmaker, tira bastante dano, mas o Rookie também apanhou muito, devido a chegada no Canyon, o foco da torre, o Canyon vai tentar fechar agora, a equipe da IG, uma bela chegada pra cima do Leão, que ficou pra trás, obrigada a gastar o flash, vai se distanciando, subiu até o Baulão pra ajudar. E o Baulão foi com a âncora, mas acabou errando, Canyon chegou pra proteger bem demais, forçando a cura do Rookie, foi estranho, foi estranho o dive que o Leão e o Rookie queriam executar, ali pra cima do Showmaker, acabou que não deu certo, perderam alguns feitiços, flash do Leão, curaram do Rookie, mas saíram com a sua vida. Então, on, agressiva, e conseguindo responder bem, a esse tipo de dive, a esse tipo de chegada, Canyon fazendo um ótimo começo de partida, por enquanto. Pois é, ficou inclusive com o First Blood, toda aquela jogada do 2x1, quem garantiu o First Blood foi o nuclear, e depois o Baulão acabou garantindo também a eliminação dele, ficou aquele 1x1, até a chegada de mais um jogador da equipe, já dá vontade, vamos acompanhar de novo a batalha. Você tem a Kais, olha, foi bem demais o Barrel, e eles foram com foco em cima do Baulão, eles sabiam que o Canyon estava descendo, e aí a Pop ganhou tempo demais, travou, usar o ritmo que o Ezreal ainda não tem, é muito bom, e o Barrel teve que pegar o abate, senão ele poderia ser eliminado também. É um começo de jogo bem movimentado, a gente vê Adão se colocando num ritmo bem parecido do time da IG, realmente reconhecendo o adversário, sabendo o que eles têm que fazer para conseguir competir, mas ainda assim, a fase de rotas deles não está tão agradável assim. A rota inferior, que o matchup foi mais ou menos escolhido pela IG, o Ezreal foi escolhido depois da Kais, está sendo uma grande vantagem de farm para o Jack Love, e na rota do meio também, o Rookie ainda mostrando que ele é o Rookie, levando a vantagem para cima do Showmaker, e é por isso que o Oro se mantém próximo, mas são duas kleptomancias a favor aqui do time da Dão, e a rota superior dá uma boa vantagem já para o Nuguri também. Exatamente, esse é um ponto importantíssimo de se ressaltar, tem duas kleptomancias nas mãos da equipe da Dão, e mesmo assim o Oro fica praticamente igualado, devido ao grande trabalho do Jack Love e do Rookie, que vem fazendo nesse rota-rota, colocando muita distância em cima dos seus adversários, e agora a IG vem para a concretização do Dragão da Montanha, primeiro dragão da partida, a Dão não pode forçar absolutamente nada, e ficou então com a conquista da equipe da IG. Kenyon foi lá para a parte de cima do mapa, ele está sendo muito pingado pelo time da Invictus Game, tem uma sentinada de controle que deu visão dele, então uma chamada muito boa, sentinada de controle ali naquela moita, colocada pelo time da Invictus Game, muito importante para dar toda essa visão, e dar o primeiro dragão do jogo, um dragão da montanha, para o time chinês, que vem segurando aí o Rookie, e vai para cima. Vai para cima então ali do Showmaker, expulgo utilizado mais uma vez, Showmaker também antes de receber essa iniciação, deu muito dano em cima do Rookie, então fica um pouco equivalente essa troca no final das contas, o Rookie não conseguiu conectar todo o seu ultimate para cima do Showmaker, e no final das contas, volta a garantir o seu farm, o tempo inteiro, ele garantindo essa distância aqui, é muito importante, a partir do nível 11 eu quero ver como é que vai ficar essa situação. É, o bom, opa, Flash Barrel. Iniciação do Barrel então, mais uma vez, chegada no Kenyon, belíssima parede, eliminação do Jack Love, vai tentar sair o Baulan, mas conseguiu de novo o Kenyon! A IG recebe um bait na bot lane, quem brilha é a Dawn. Funcionando bem demais a Pop, e o Kenyon aparecendo forte nesse early game, ótimo combo de ultimate, o Barry inicia, ganha tempo, mesmo com os Flashes do Jack Love e do Baulan, eles não conseguem escapar, abate no Kenyon, abate no nuclear, ganhando força os grandes carries do time da Dawn, que vem acelerando bem o jogo. Que beleza, e a IG não está entendendo nada na rota inferior, só pressão no Jack Love, só pressão no Baulan, eles não conseguem devolver, enquanto a equipe da Dawn está conseguindo fechar direitinho, as chegadas do Kenyon estão mudando a história, na bot lane. É, aqui no meio, o Showmaker não consegue jogar, não consegue farmar, está muito complicado, o Rook está quase com a espada do rei destruída pronta, o Showmaker não tem nada ali, e tem o replay da jogada, o Barry, ele tem Flash, ele vai atrás, ele usa o Minion como pezinho, dá um Flash, levanta os dois, dá incendiar, ganha tempo, o Jack Love vem aqui atrás, e o Kenyon já pega o abate, e estava morto, né, meus filhos? Estava praticamente morto, o Kenyon nem precisava pegar a kill, porque já estava deixado para o nuclear, mas para ele também é importante, e depois eles deixaram, né, o Baulão ali para o nuclear pegar o seu segundo abate no jogo. Nuguri parte assim do Deixai, ele usa uma boa de fumaça, devolve um pouco de dano, Nuguri está se dando muito bem na troca contra o Deixai, nessa parte de cima do mapa, aproveitando a sua vantagem de distância ali, encaixando muito bem o seu combo, girando o martelo na hora correta, fazendo a alternância das fases de corpo a corpo e a distância, e o Deixai não está conseguindo dar combate ali, a gente vê, inclusive no farm também, muita distância a favor do Nuguri. É, e aquilo que vocês já comentaram, o Nuguri ainda tem a kleptomancia, faz com que ele fique mais à frente ainda, pegou barricada, está quase pegando uma segunda, então é um snowball grande, um Jace que pode sair fora de controle, e é assim, a Invictus Games já perdeu a rota inferior, o Top saindo fora de controle, na selva o que não está bem à frente, é só o Rook segurando esse jogo na rota do meio, para o jogo nos tornar um verdadeiro passeio para o Daewon. Pois é, por enquanto a IG vai passando sufoco demais aqui para o Daewon, vamos ver no momento posterior também, como é que vai escalar essas composições, quem vai ficar à frente, tudo bem que a gente tem ali o Showmaker com a Kayle, tem também o Akai, a gente sabe que eles crescem muito com o passar do tempo, vai ser difícil para a equipe da IG, confio que pode ter que ir aqui embaixo mais uma vez, porém, eles vão só cercando por enquanto, você está vendo? É, e mais um early muito lento de um Gragas, o Leon que não conseguiu acompanhar todos os adversários aqui nessa fase de grupos, não consegue acompanhar também a movimentação do Canyon, que está realmente fazendo muita coisa para o time da Daewon. A IG vai sobrevivendo bem no trabalho de sentinelas que eles fazem, aquela sentinela avançada, após o vermelho do time da Daewon, já deu muita informação para eles, foi o que fez eles fazerem o Dragão, quase conseguiu roubar o azul também, o Jack Love, tendo a informação do bônus, então esse trabalho que a IG vai fazendo vai ajudando muito eles, mas isso aí não vai segurar o jogo inteiro não. Pois é, vamos ver como é que vai ser essa passagem de tempo, até agora você está dando Daewon, e está dando muito certo, a IG muito pressionada em todas as rotas ali, só o Rook está segurando como o Tichinha falou, mas só o Rook não vai dar para segurar esse jogo não. Tudo bem que não está se distanciando demais o placar, mesmo assim vai sendo construído uma boa vantagem, a Daewon sabe o que está fazendo. O Nuguri vai para cima, sabe que ele pode ganhar as trocas em cima do deixar, ele tira o deixar da sua burra de fumaça ali, da sua granada de fumaça, então é bem interessante aí como funciona as mecânicas do Jace. O Rook pega o bônus azul, também é importante para ele conseguir continuar spamando em cima do Showmaker. Essa rotação rápida que a gente viu do Canyon saindo do bote, indo lá para cima, era tudo para parar o Arauto que tinha sido iniciado. Precisavam que o Canyon estivesse próximo aí da sua equipe para parar o Arauto. Nuclear já está de chuva de carnivete e outra picareta na mão, já chegando e acelerando o ritmo da sua caixa. Rota inferior já está bem a favor da equipe da Daewon, afinal de contas dois ganks lá embaixo, duas ótimas presenças, deu abate para o caçador, deu abate para o suporte, deu dois abates para o atirador, então eles estão conseguindo trabalhar muito bem essa zona do mapa. A IG agora pode ser pega com o Baulan, ele está colocando essa rotação, dois jogadores da Daewon esperando o posicionamento, deu passinho para o lado direitinho, o Baulan já suspeitava que poderia acontecer alguma coisa, então ele ficou naquele vai ou não vai, e no final das contas ambos as sentinolas retiradas. Rolaram muitos pings, ele tinha assim, meu Deus do céu. Nossa, usou o Ultimate Nuclear, buscou o Jack Love, ele quer eliminação. No 1x1, no nuclear coloca o Jack Love no bolso. Não tem o que o Jack Love fazer, um Sdrill sem flash, sem curar, sem item contra uma caixa já de chuva de carnivete, tomou o Q inteiro, todos os mísseis do Q, e acabou pagando com a sua vida. Chegada do Barry, tem um Canyon por ali também, o Ultimate acaba passando em branco, bom deslocamento, tanto do Leian quanto também do Baulan, conseguiram sair do alcance, enquanto isso o Rookie vai para a rota no top, em cima do Noguri, vai ter dive junto com o Dexai, nem precisou, nem precisou no Dexai, se tensa ao lado no bot, tensa ao lado no top, e agora tem dragão feito novamente, por uma das equipes, porém agora ficou nas mãos da Dawon. É, o Rookie foi para o top, toda prioridade dando 1 na rota inferior, com a eliminação em cima do Jack Love, então uma boa vantagem, acabam as barricadas no jogo, então essa torre da rota inferior, deve ser o foco, para dar ainda mais ouro da primeira torre, do jogo para o nuclear, seria importante, a âncora do Baulan para ser para que eles vão iniciar. Canyon vai se distanciando, enquanto isso o Barry vai tentando segurar ali atrás, passou barra de incendiado, tirando bastante vida, a Daon está sendo pega, e G vai chegando no momento de novo, o Rookie se apresenta, o Ultimate do Showmaker, para tentar salvar o Barry, que gastou o Flash também. Foi obrigado, não podia dar esse abate, nem para o Rookie, nem para o Drill, colocar mais recurso na mão do time da Invictus Game, então um ótimo trabalho deles, a torre acabou não caindo, eles protegeram, e o DeShay vai quebrar a torre primeiro, o DeShay conseguiu o bônus, foram 450 de ouro na mão, só para o DeShay, então muito bem jogado ali por ele, e isso vai dar uma ajuda demais para o DeShay no jogo. E está aí o replay, tomou um ataque básico, tomou tudo, isso que esse W não pegou, se esse W é certo, precisava do Flash. É, ele ia eliminar antes, e se deria a ter gastado o Flash. Mas mesmo assim, uma jogadaça, e aqui o Rookie devolve, antes sobe, só o Rookie. Quando a gente viu no draft, eu achei que o Luz seria top, porque o Luz tem muitas mecânicas, para sair, principalmente do DeShay, se ganhar, tanto que ele não está fazendo isso, contra a Kay. Voltamos com ao vivo, com pressão de novo, parece que é replay, mas já não. A equipe da Dao, encontra de novo a batalha, caiu o primeiro, caiu o segundo, sobrou o Baolan, perseguição do Barry agora, vai tentar sair de vida, mas será que ele vai conseguir conectar essa âncora, enquanto isso descer no Showmaker, ele ficou para trás. Não vai ter como escapar, Showmaker vem para o abate, dá tudo certo de novo para a Dao. A Dao força jogar na rota inferior, porque sabe que é onde está a sua força, é onde está a Kai'Sa, a Pop, o Barry está jogando demais com essa Pop, fazendo um grande trabalho, mostrando que o pick no draft foi fantástico, e tem o replay da jogada. Chega com o Canyon, tem a parede, que ainda pode ajudar a Pop se precisar, trava a fuga, knockback, iam pegar nos três, todo mundo desvia, aí vem o teleporte do Nuguri atrás também, para ajudar, e o time da Ingenia não tem o que fazer, só morre. Olha, não é que o não suporte está errado, mas finalmente a gente está vendo o time que a gente vendeu aqui, desde o começo da competição, jogar, que esse time da Dao, eles estão aparecendo muito bem, contra o time da Invictus, um time que talvez eles já conhecessem um pouquinho melhor, já soubessem como que esse time joga, por conta de Rift Rivals, e outras competições, desde o ano passado, campeão mundial e tudo mais, e eles estão conseguindo fazer um jogo, um começo de jogo muito bom, agora eles estão revertendo o que eles tiveram de, o que eles estavam atrás no começo do jogo, principalmente o que era o dragão, inverteram bem o Nuguri para a rota inferior, levaram a torre também, a questão é a seguinte, eu não gosto tanto da itemização que eles estão fazendo, porque eles ainda estão apostando em um scaling, a gente já viu o Jace aparecer no Mundial, que fez Yolmus, fez Dractar, é uma build de mais early, e aqui a gente vê o Nuguri fazendo uma Manamune, quer dizer, ele ainda vai ter que destacar, ele fez tarde a Manamune, fez tarde a Lágrima, então ele vai demorar para chegar no seu ponto máximo de força, com esse Jace, e ao mesmo tempo, eles ainda tem a Kayle, e demora um pouquinho, para começar a aparecer agora, nível 11, tendo a pistola laminar Hextech, e ele já vai começar a aparecer para o jogo, mas eu queria ver eles ainda mais incisivos, na velocidade do jogo, já que eles já saíram na frente. É o estilo do Nuguri, e do Showmaker, eles gostam de jogar o jogo, quando dá com 30, 35, não importa o campeão, não importa o jeito, você falou, ah, pegou o Jace, não vai jogar por late game, vai sim. Talvez mais o Nuguri mesmo, realmente, porque no LCK, a gente vê bastante a Dawon acelerando o jogo, a gente viu ontem o ensaio, a Dawon começando a dar passos à frente, e hoje disparou, esse é o ritmo que a gente queria ver a Dawon jogando, esse é o ritmo que a gente estava esperando que eles se apresentassem no Mundial, e é o ritmo que eles embalaram, que eles mostraram o seu potencial, eu acho que se a Dawon conseguir seguir nessa velocidade, só tem a crescer, só tem aí a colocar uma expressão em cima de todos os times que eles enfrentarem. Opa, foi pego o Lenhan, acabou não acertando o que? Ali a Thalia do Canyon, ficou sozinho novamente na rota inferior, o Deixar e quebrou a torre, mas também ficou sozinho no Guri, e também destruiu a sua, tá difícil para o Showmaker, complicado para ele encontrar o espaço, para ficar farmando, as duas rotas solos estão batendo nele, o Lúcio já tinha dificuldade, a Kali ele correu, então mesmo estando na level 11, ainda não é o ritmo, ainda não é o momento da Kale, por isso que para ele, qualquer rota que ele for agora, fica difícil. Está com dois itens nuclear, fechou também a Guinsoo, além da chuva de canivetes, como o Tinha já tinha comentado, está num ponto de poder absurdo, a gente viu o que ele fez com o Jack Love, dissolveu o menino na rota, coitado, e agora está livre para rodar esse mapa, então já caiu o topo, já caiu a rota inferior, mais liberdade para rotacionar, para você poder pegar alguém de surpresa, fazer uma jogada em longa escala, lembrando que ninguém pegou o Arauto, ele está disponível ainda 18 para 19 minutos, então é bem provável que ele passe em branco. O Canyon ainda vai fazendo sua selva, sem problemas, vai nascer mais um dragão, o dragão da montanha, é muito importante, segundo dragão, segundo bônus da montanha, para as duas equipes, para o possível barão, que devemos chegar, ainda mais um time que tem dois atiradores, como é o da Invictus Game, pode fazer esse barão de maneira rápida, até Don't One faz, tem Kai'Sa, Kale e Jace, para executar, então devemos ter uma luta, um foco, por esse segundo dragão, e eles vão ignorar o Arauto. Pois é, como eu falei, o Arauto vai passar em branco, as equipes não estão dando muita atenção para ele, tentaram até algumas iniciações, mas a boa movimentação de ambos os lados, acabou cancelando a iniciação, e aqui agora, o showmaker já começa, o dragão da montanha, tem um para cada lado, um segundo, como a gente já falou, é vital agora, já começa com bastante pressão, o Leandro quer roubar, vamos ver se ele vai entrar, nada disso, só foi confirmado, mas o Blackie, o Adawon, eles garantem muito bem esse bônus, o Rook consegue esquivar agora do W, colocado pelo nuclear, e vai fazer aquele recuo, lembrando que só tem T1 agora, no meio para os dois lados. É, não deu nem espaço, o Rook foi para cima, o teammate do Canyon, beleza, esse ultimate, fechando todo mundo da IG, não tem como escapar, e sendo com o price engage, o Rook ainda está vivo, é praticamente um milagre, entra agora o DeShay, tentando fazer a eliminação, o Canyon quase caiu, agora sim ele cai, a IG opera praticamente um milagre, na teamfight, o time da Invictus Gaming, de costas para a parede, luta bem, consegue proteger o Rook, ele saiu com um de vida, e vira muito bem a luta, o nuclear não consegue entrar, para colocar o dano, o potencial de dano que tem, a Kai'Sa, ele precisa de distância, ele precisa estar próximo, ali dos seus adversários, e com isso, ele não conseguiu, faltou o principal dano, do time N1 nessa luta, vem o Canyon pelo lado, o Barrel sai, e presta atenção nuclear, ele está lá atrás, ele bate no Minion, vem a âncora em cima dele, aí ele toma o ultimate, ele é obrigado, ele não dá um ataque básico, é o seu principal jogador, o principal causador de dano, não deu um ataque básico, e aí a luta fica melhor, para invictos games, incrível, uma puxola lâmina, hashtag, um item, e essa cara, ele já muda completamente, o seu potencial de jogo, qual o dano, que ele colocou, 2.979, nessa última team fight, fantástico, olha o dano da Kai'Sa, 0.070, 0, você tem o seu principal jogador, onde está todo o recurso, onde você ficou, gancando, 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 dando barricada, dando tonho e tudo, e ele não consegue, dar um ataque básico na luta, aí a Dawn precisa dele lutando, essa luta foi para a Dawn entender, que essa parede da Thalia, não vai fazer muita coisa, nesse jogo não, todo mundo consegue pular a parede, por parte do time da IG, então mesmo que tenha sido, um setup muito bom, separou de um lado, 3, e do outro lado, 2 jogadores da IG, eles só pularam, e responderam a luta, então não dá para eles confiarem, dessa forma, eles têm que entender, que a maneira deles jogar agora, eles têm que dar condições, para o atirador bater, e não foi nessa luta, não é desse jeito, que eles vão conseguir, fazer isso acontecer. Por muito pouco, que o Rooker não foi eliminado, e ele não ter caído, mudou muito a história da teamfight, que devolveu bastante dano, apesar do dano massivo do DeShay, também teve um setup, muito bom do Rooker, ele conseguiu o recuo, com o Spurgo, ajudando bastante, ali a contra-iniciação, da equipe da IG, que deu muito certo, e ultrapassa, no placar de ouro, isso que é o mais, legal de tudo, de gente ver, porque a IG, conseguiu segurar, esse jogo a um ponto, de levar, aquela torre da rota do meio agora, e voltar muito bem, para a partida, sabe, ia dar um, colocou um ritmo incrível, realmente estava rotacionando bem, grande partida do Canyon, onde presente, top, mid, rota inferior, diversas vezes, mas mesmo assim, a IG, conseguiu se segurar, a ponto de dizer, não acabou não, estamos de volta. É, opa Canyon, pode ser o foco, o grande ponto agora, é que chega num ritmo, no pico de poder melhor, da Invitus Games, que são esses dois itens, do Israel, do Lucian, da Akali, onde eles ficam fortes, enquanto lá do Danone, eles ficam em três itens, na Kai'Sa, três itens na Kayo, até mesmo no, no, no Guri, está estacando uma Muramana, então, você percebe que é, é mais lento, então a Invitus Games aproveita, o momento do jogo, onde o Ex-Jush chegou no seu pico de poder, o Lucian está quase com o colhedor, fechou agora, e a Akali está quase se fechando, para acelerar, e para usar o momento do seu campeão. E lembra que no Rota-Rota, a gente estava comentando, como a Dawon estava conseguindo superar a IG, com bastante farm à frente, tentando disparar em relação aos seus adversários, agora acabou isso, desde que a fase de rotas foi finalizada, com a queda das torres do topo, e da rota inferior, os times ficaram mais disponíveis, para rotacionar pelo mapa, invadir, empurrar, ficar nesse controle do macro, a equipe da IG superou o farm também, da equipe da Dawon, em praticamente todos os lugares, no meio nem se fala, 212 a 164, a diferença do showmaker para o Rookie, e conseguiram agora, colocar isso em teamfight, vamos ver se a equipe da Dawon, consegue restaurar o seu jogo. No guri é o responsável, aqui por empurrar a rota inferior, o trabalho dele, já sendo feito, é um Jace, faz muito fácil, estacou a Muramana, 23 minutos, está bom né, quem atrasou, quem fez, primeiro a Rex Drink, depois começou a conferir o Cutelo, Tabi Ninja nele, martelo na mão, então, está indo já para o seu quarto item, um momento bom, aí, do Dawon, para o Nuguri, chegando no seu ritmo, a Keio ainda está muito fraca, a Keio ainda está muito atrás, e a Kai, está agora no nuclear, fazendo um Hunan, possivelmente, então também, esperando o momento para chegar. A Invictus Gaming reconheceu, sabe que pode forçar, sabe que pode lutar, mas eles continuam forçando por objetivo, ou se esperam, mais um dragão aí no jogo. Pois é, vamos ver se eles vão esperar, aparecer algum objetivo, daqui a 19 segundos, tem dragão do oceano, o barão já está disponível, a troca de poke de ambos os lados, é bastante eficiente, tem as Vril de um lado, tem o Nuguri com o Jace do outro, para causar esse dano à distância, a iniciação também bastante forte, então, tem que ficar de olho, em como é que vai ser puxado esse gatilho, quem vai disparar primeiro, quem vai comprar a entrada na batalha. Todo mundo buscando, limpar a visão em volta do covil do barão, e quem conseguiu isso foi a Dawn Won, mas é que os games pingou muito ali no dragão, até mesmo a Dawn Won soltou um ping agora, foi colocar uma sentinela no Rook, o Rook começou, pelo que deu a entender, o Rook iniciou o dragão. Então, o Rook sozinho vai conseguindo, ele vai ter, a perseguição pela carga para sair do covil depois, caso alguém chegue pela frente, causa muito dano nesse momento, a colhedora, mais redistruída, está aí, segundo o dragão também, para a equipe DG, dois dragões para cada lado. Fácil, né, para o Rook, como você falou, fazer isso. Morello finalizado para o Deschai, está indo para um zone agora, já tem a marguada ali, já está com o cronômetro, que pode utilizar. De novo, o ritmo e o momento da Invictus Gaming é bom, eles podem escolher a hora de lutar, a Kayle ainda está distante do seu pico, e está aí a diferença de ouro, chegou a ser de 2.200, para o lado da Dawn Won, 960 agora, para o lado da Invictus Gaming. O jogo está essa montanha russa doida aí, chefe. É, uma hora um ganha, outra hora outro ultrapassa, está assim o tempo inteiro, não dá para saber quem vai vencer esse jogo, está em bolação só, mas em bolação positiva, né, os dois lados criando, buscando, criando essas situações, as brechas aproveitadas, está sendo um jogo muito bom de se ver pelos dois lados, a Dawn está tentando acelerar desde cedo, criando a sua característica principal ao longo do ano, a IG com paciência conseguiu se recolocar no jogo, entrada no Nuguri, agora o Leão tentou mais o Nuguri gastar o flash. É, o Leão podia ter tentado o flash para acertar essa barrigada em cima do Nuguri, ficaria muito mais fácil de acertar ultimente, reposicionar, mas tira o flash do Nuguri, abre uma janela de oportunidade muito boa, o Nuguri não conseguiu criar uma jogada forte pelo flanco, sem o flash, e vocês percebem que a Dawn espera por muito tempo, Véu de Banshee fechado agora no Kenyon, o Nuguri foi para a base, fechou a mandíbula, o Nan na mão do nuclear, a Dawn não quer forçar, a Dawn não quer lutar até ter três itens nos seus queridos. Eles esperaram chegar ao seu ponto de poder, viu que na última vez que eles lutaram, eles foram amassados pela equipe DIG, então eles não querem cometer esse mesmo erro, já chegou no terceiro item o nuclear, que é o grande nome para ser carry nessa partida, quando a gente viu nesse início, também vai ter claro, uma grande força do Nuguri e do Showmaker, mas eles estão chegando ainda no seu grande potencial, principalmente o Showmaker, que ainda está um pouquinho distante de fechar esse terceiro item, está quase lá, enquanto que o Nuguri já estacou o Samuramana, então vamos ver se ele vai conseguir agora fazer o desempenho que ele precisa na partida. O time da Dawn inteiro vai para o Barão, muitos pins, eles têm dois Dragões da Montanha, iniciado, eles têm uma K, isso é uma K, um Jayce, eles fazem muito rápido, o Parisa está ali, é muito boa. Fecharam o caminho, mas como o Jayce também falou, toda a IG consegue ultrapassar, mas não vai dar tempo. O Leian não deu nem para chegar, belíssimo time-mate do Barry jogando ele para longe, e a Dawn faz um Barão na velocidade da luz. Eles pegam a Invictus Gaming no reset, tinha o Sentinela, tinha o Visão, viram que todo Invictus Gaming foi para a base e garantiram o Barão, chamada fantástica do time da Dawn, o Barão da Tempo, que é o que eles precisam, o Barão da Ritmo, para eles conseguirem os seus itens e garantirem o espaço para vencerem esse jogo. Aí então, fortalecendo o jeito que eles precisam e voltaram de novo para o comando do jogo. Agora eles vão ter esse ritmo, eles vão ter a empurrada, durante 2.51 o Barão vai fazer toda a diferença, essa Torre T1 provavelmente vai cair agora com esse empurrão, não tem porquê a IG ficar se estendendo tanto no mapa para defender uma Torre T1, mas vamos ver se eles conseguem, eles têm um bom Clear Wave, tem 2 AD Carries para fazer isso, e eles conseguem limpar rápido. É, o Baolan pelo lado ainda pode ser ali um iniciador, tem o Leian também, com o seu ultimate que já está de volta. Esse poke, né? É, esse poke, né? Esse cerco, você tem Jace e Thalia, atrapalha demais, é muito difícil, até o W da Kaisa, não com essa build, mas machuca um pouco, então é muito complicado de você segurar um Tiga com o Barão empurrando isso. Vamos ver, mais uma vez pressão, a equipe da IG vai segurando como pode ali, essa torre no meio, tentativa de entrada, evaporam o DeShay, não conseguiu nem clicar, da U ainda continua na pressão agora, eles querem a T2, e a IG recua com um a menos. Ótimo trabalho do Kane, o Encontro, o DeShay, knockback para cima dele, todo o combo, e o DeShay some, com isso cai a torre também, mesmo na desvantagem numérica, o Leian vai ser pego. Faz mais uma entrada agora, pressão para cima deles, a equipe da IG tenta segurar como pode, mas o Leian vai sair no meio, todo mundo acaba sendo eliminado, cai o Barry logo na sequência, a vantagem numérica ainda é da U, tem uma pequena onda de mínimo, tem que esperar a próxima, o Kane vai ficar exposto, pode ser pego agora, Gastão, o Flash, tenta de pé, eles viram em direção ao Showmaker, mas o reengaging é todo na equipe da Dawon, tem mais recursos, tem mais vida, tem mais dano, e conseguem mais um abate. Tudo na proteção do Kane, quando ele deu o seu cronômetro, foi todo mundo para frente, o Nuclear fez um ótimo trabalho, de tirar o Jack Love da luta, e forçar o Flash do Jack Love, e causar o dano, que ele precisava causar, o cerco continua, a Dawon vai acelerando, vence a luta, e pega duas dores, T1 e T2 no meio. Perfeito, limpeza total da Rota do Baby então, já é um bom caminho dado para a equipe da Dawon, dá para dar uma resetada, e aproveitar o resto desse bônus de barão. Eles conquistaram muitos abates em cima da equipe da IG, mas duas torres é recurso para fechar item, e chegar no ponto com que eles tanto sonham. A replay da jogada, primeiro a do Canyon chegando, e acertando muito bem o The Shine, o The Shine foi lá na frente limpar, tomou um knockback, toma todo o burst, é eliminado, ainda força o ultimate do Leanne, que não é dos melhores, e aí o Leanne vai se encontrar próximo à parede, e a Poppy vai atordoar, e ela sabe que se ela atordoar, o Leanne não tem como escapar, é só ela ativar a sua habilidade, e aí o Leanne não pode dar a barrigada, tá aí o replay da jogada. Ele vai tentar dar uma barrigada, vai sair, dá o cronômetro para ganhar tempo, aí é uma ótima âncora, ele ainda é eliminado, o Barrel, depois de ter iniciado muito bem, e o Canyon vai ter que dar o cronômetro, e o Canyon vai ter que dar o cronômetro, é impressão no cara, ele vem aqui atrás, ele não deixa o Jeklob seguir, para dar o dano em cima do Canyon, todo o time vem proteger, e o Baolan paga com a sua vida. Com o retorno da equipe, o Leanne não dá bom para a base, a IG sai do mapa, e vai em direção àquele dragão, para garantir o seu terceiro bônus elemental da partida, mas olha, deixou o topo completamente desguarnecido, e essa torre já está no chão. Vai cair, está cada vez mais fácil, para o time Leanne não destruir torres, dois dragões na montanha, e o finalzinho do bônus de varão, a Kayle e a Caixa Forte, tentativa de entrada, que ultimate do Leanne, agora garante a eliminação veloz, para cima do nuclear, e com isso eles podem virar a batalha, para cima do showmaker, bomba de fumar, só no The Shai, já garante um abate, ele ainda quer outro, ele vai dizimando a vida da Daon, entrada do Jeklob, na perseguição, já garante a neutralização, esperou o burial, mas não deu nada para ele, são quatro abates, para a IG mitológica, essa foi a famosa Caixa nuclear, ela explodiu o chefe, foi para frente, o que ele foi fazer ali, deu um passo errado, a Invictus Game puniu, o The Shai mostrou, as suas mecânicas, foi bem demais, com essa Kayle, e a Invictus Game, que estava atrás, sofrendo, pega quatro abates, e eles vão destruir o inibidor primeiro, meus amigos, o que é que a gente está assistindo, mais uma reviravolta, é uma montanha russa, como o Dijinha estava descrevendo, alto e baixo dos dois lados, no momento a IG que brilha, no outro aqui, da Daon, não tem nada decidido, é fantástico, caiu ainda, tinha dois da rota superior, a Invictus Game, abre uma boa vantagem, o replay da jogada, nuclear, que que foi esse E para frente, meu filho, chegou do lado do Leian, ele encostou no Gragas, que que ele foi fazer, aí o The Shai, acertou um E maravilhoso, vai atrás, vai fazendo o parkour do Talon ali, consegue chegar bem, desvia do ultimate, vai com o seu ultimate, pega a primeira kill, acerta de novo essa shuriken, ganha espaço, força o Nuguri a trocar, então força o Nuguri a ficar, para o Jack Lock pegar o abate, e aí o Leian, finaliza, deixa para o Rook, para o Rook pegar o seu abate, mas nuclear, meu filho, nuclear, deu uma vaciladinha ali, avançou demais, corpo a corpo com o Gragão, não dá, não dá para disputar, e aí a IG não é o time, que desperdiçam a chance dessas, e está aí, olha só a montanha-russa, continuando, subiu, desceu, veio para o Lupin, entrou e agora, está no ritmo frenético, chefe, a gente vai ver pelos itens, como o showmaker ainda está fora desse jogo, como essa kill ainda está fraca, opa, perseguição para cima do Valan, completamente isolado, também deu um passinho que não devia, evaporou, absolutamente, é da um que pega o tempo, o ritmo, vai tentar para cima do Rook, nossa, se evaporar de um lado, também evaporar do outro, garante limitação com velocidade, se o nuclear explodiu naquele último lance, agora ele explodiu o Rook, o Leian gastou a barrigada, pode ser pego, Flash gasto, agora vai se reposicionando, metade da vida de alguns jogadores da equipe da One, para ele ter a vantagem numérica de dois jogadores a mais, vai tentar ultimamente em cima do Deixai, e o Crucial acertar, acaba errando, ele ainda continua na batalha, para cima do Barrel, pode garantir a eliminação, faz o zone agora o Canion, todo mundo ainda de pé por parte da equipe da One, mas pode ser por pouco tempo, entrando mais uma vez o Deixai, garante o abate, voltou agora o showmaker, se apresenta também por ali, o Jack Love, mas acaba sendo eliminado. Os atiradores estão querendo umas calecadas, está todo mundo dando os pulos para frente, e aí acabam sendo eliminados, o Leon ainda está vivo, ele tem o golpear, chega o Deixai, quem sabe um milagre, para pegar esse Barão. Só assim, mas não tem jeito, o Barão é executado, a luta vai se estender, vai tentar o Deixai executado, a luta dele, mas nada disso, todo mundo é eliminado, não é o Ace, mas são cinco abates para dar One, agora o Balão tenta atrasar um pouco a vida inimiga, consegue eliminação no Barrel, e vai saindo de fininho. É, ele não conseguiu cancelar o recalho de todo mundo, só pegar o abate em cima do Barrel, agora três jogadores com bônus, tem que dar recalho, Minions aí, seguram muito bem, pega o Zone agora, o Showmaker chegou três itens, 34 minutos e 30 segundos, o Showmaker finalmente, pega o seu terceiro item, e um show de jogadas bonitas, e um show de horrores ao mesmo tempo, o Barrel errando o Ultimate, tentando ganhar o tempo, o Nuclear tem que dar um flash pela parede, que não tinha também mais o seu Ultimate, muitos games com dois a menos, comprando a luta, desce o teleporte do Showmaker, o que vai para frente, também caiu na cara do time da Dawn One, está todo mundo muito emocionado. E o Deixay está querendo demais ganhar esse jogo, muito, 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 ele está com tudo na partida, a última luta ele já jogou demais, nessa ele quase conseguiu segurar esse barão, e é bacana a gente ver que a Dawn One não foi para os 50, não foi para uma possibilidade, o Deixay entrar e limpar com essa Kali, eles conseguiram se recuperar no jogo, depois daquela luta bem estranha, antes da luta eu estava para falar, que o jogo estava na mão deles, só que aí, nunca está tão na mão, que se o atirador pode ir para frente, abraçar um Gragas, sem ainda tomar cuidado, agora mais um bônus de barão, e com o espaço que eles conseguiram de mapa, a força que eles estão em luta, eles podem conseguir definir, mas não pode jogar de qualquer jeito. Pois é, se eu fosse o Jack Lobby dando aquele avanço, naquela luta, dava para ter segurado esse barão, deixar ele fazer uma limpeza muito boa, mas aí o Jack Lobby se jogou corpo a corpo, em cima da equipe da Dawn One, acabou sendo eliminado, o Ultimate, para fechar o caminho em direção, dragão o oceão, que vai caindo também muito rápido, eles detonam esses objetivos, não é, vai ter que ter um roubo, sim, jogado para longe, dragão garantido pela equipe de Dawn One, fez um belo trabalho, agora o Beryl, e a IG está sem nada, e a Dawn One está com todos os bônus, apenas se eles vão lutar, dentro para essa linha de avaliação, em cima do Kayn, acaba não conseguindo, recebe o Ultimate, veloz do Porto de Showmaker, exposto agora o Beryl, tentou nuclear, linha de frente, por enquanto ninguém eliminar, agora sim, acaba entrando em eliminação, o Baolan vai tentar o desengage da equipe da IG, mas é muito complicado, ainda pode perseguir a Dawn One, eles podem ir atrás, mas resolvam pisar o freio, o dano do Dragão Ancião ajudou demais, foi ele que pegou o abate, um ótimo trabalho do time da Dawn One nessa luta, usando bem a parede da Thalia, para ganhar um pouco de tempo, e principalmente o Ultimate do Beryl, para sempre expulsar o Leian, e a Dawn One com o Barão, e o Dragão Ancião não quer parar, eles querem vencer o jogo, chefe, não tem por que parar, está com tudo disponível agora, os bônus vão ser derretidos por ali, pressão da segunda do Leian, já cai essa torre T3, vai cair também o Inibidor, quem sabe um fim de jogo se aproximando, a IG em situação crítica, jogadora menos, vai observando a base cair, não tem muito o que possa fazer, mas de novo, o Adawn resolve dar uma recuada, é Inibidor destruído, eles tem que voltar, tudo bem, troca o Inibidor da Rota do Meio deles, que estavam destruídos e voltou agora, pelo Inibidor da Rota do Meio, do time da Invictus Game, vão rotacionando para o bot, eles podem dar em Valdexai, vamos ver agora, o Dexai tentando fazer aquela proteção, mas ficamos nisso no final das contas, não vai ter esse ataque, eles vão esperando a onda de Minions, e a IG vai tentar fazer essa defesa, ainda contra a G1, sendo disponível do outro lado, eles estão confiantes no dano, mas não podem vacilar, ultimate utilizada pelo Rook, o Sporgo Gasto, vai para cima mais uma vez, Rook! O que é isso, o Miio acaba sendo eliminado, a pressão ainda continua, a IG emociona, mas deixa que vencer sozinho, ele já garante uma baixa com pouquíssima vida, Jack Love já cai, cai também agora, todo mundo da IG, sobrou somente um Leian, mais um Descapatório, e tá lá! Esse Dawonk vai para a vitória! Vão pela rota inferior, o nuclear ainda tem teleporte, se quiser ir lá pela rota do meio, junto com o Nuguri, eles podem chegar, ignoram isso, acabou o Barão, ainda tem o Dragão Ancião, eles vão destruir as torres, tier 3, da rota inferior, inibidores sim, Inchepe, vão para a vitória, e um jogo de muitas emoções dos atiradores. Altos e baixos, aquela montanha-russa clássica do League of Legends, mas no final das contas, a IG perde a invencibilidade, e só deu Dawonk! A Dawonk mostra para o mundo, que sim, vai brigar por playoff, tranquilamente. Acordou! Essa era a equipe que a gente queria ver, no Mundial de League of Legends, e finalmente, eles deram o seu ar da graça, com a velocidade, com a intensidade que a gente esperava, enquanto que do outro lado, a IG até deu combate, teve bons momentos, boas recuperações, muito por parte de criação do The Shai, mas não foi o suficiente. Um jogo onde nós tivemos, calecada do nuclear, calecada do Jack Locker, calecada do Rookie, todo mundo, e agora o Rookie, dando a iniciação, que a Dawonk precisava. Pois é, vamos conferir tudo mais uma vez, agora, nos melhores momentos. Que situação, hein? O jogo foi muito, muito focado pela rota inferior, começo da Dawonk, fantástico, o nuclear pegando os abates, esse pique de pop funcionou bem, demais, foi, sabe, amarraram no draft, a IG, falaram, a gente vai pegar na Outlaws aqui, que eu até falei, não tem muito segredo, na Outlaws, o principal suporte, hoje é forte, deixaram passar, tinham essa pop preparada, e foi executada. e foi muito bem executada pelo Barrel. As lutas, demoraram um pouco pra acontecer, mesmo com o Canyon buscando, 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 mas, ela só aconteceu, ou quando alguém, mecânicamente da Dawonk, acertava alguma coisa muito boa, o Canyon, ou quando alguém entregava, e falava, inicia aí a luta. E foi assim, durante grande parte do jogo, foram grandes acertos mecânicos, de ambos os lados, ou grandes falhas, que deram essas brechas, pra serem aproveitadas, e os dois times, tem essa característica, de não deixar isso passar. Então, se alguém dá um passinho a mais, eles vão pra cima, então, por isso, foi um jogo, de tanta mudança, de liderança. É, e o ult da Kayle, não achei a Kayle, tão efetiva assim, também não, quanto já foi em outros jogos, mas, a utilização do ult dela, muitas vezes da POP, pra iniciar, ou na Kayle, pra Kayle, lá na linha de trás, estava tendo sua utilidade, fazendo seu efeito, e, e salvando, às vezes, a vida do time da Dawonk, pra se manter no jogo. Esse foi um grande erro da Dawonk, podiam ter entregado o jogo aí, num momento, muito ruim, grande, ponto positivo pra Dawonk aí, é que não tinha muito objetivo, pra eles entregarem. Exato. Tinha um barão, não tinha um dragão ancião, não tinha muita coisa, pra eles entregarem. E aí, a equipe da IG, aproveita muito bem esse momento, como você falou, mas, não tinha essa extensão, já tinha caído o barão, né, eles só fizeram se proteger mesmo, eles garantiram a limpeza, quase que total, da equipe da Dawonk, e recuaram pra base. O tempo da Dawonk ainda colocar, todo mundo em setup, de refazer tudo o que precisava, colocar os itens em dia, e essa chamada foi muito boa. O jeito que eles protegeram, que eles cercaram, depois de, claro, conseguir esses dois abates muito bons, em cima dos jogadores da equipe da IG, eles tinham a vontade numérica, e, claro, sem dúvida, era o barão da decisão. É, a Dawonk ainda foi bem decisa, perdeu muitas coisas ali, mas tinha vantagem numérica, como você falou, eram 4x3, aí chegou o teleporte, mesmo depois do Jayce morrendo, continuou um 4x3, então eles sabiam que tinha um momento que poderiam vencer, a qualquer instante, ali a luta. E depois, foi muito fácil, eles se reorganizaram, né, sabiam que ainda tinha um caçador vivo, mas o jeito que eles isolaram todo mundo, como o Jaycele falou, não havia 50x50, era 100% para a equipe da Dawonk, e eles depois tentaram ainda fazer essa compra de briga desesperada por parte da IG, mas não deu pra isso. O time da Invictus Gaming tem a sua primeira derrota, a Dawonk sua segunda vitória, acho que o momento agora, principalmente, é a Team Liquid de vencer a HQ, precisa vencer, pra ficar as três equipes com duas histórias e uma derrota, embolar tudo, pra ir sim no último dia, no dia decisivo, que o Jaycele joga todos os times, jogam todos os jogos que faltam, que é um dia só do grupo, pra quem sabe vencer. Mas, olhando na ótica da Team Liquid, a situação começa a ficar um pouco mais complicada, porque são duas equipes que estão jogando num nível muito alto. Não que a Team Liquid não tenha esse nível, mas, fica mais complicado. Exatamente, a Liquid se quiser ainda, tem algumas esperanças, depois de ver esse jogo, tem que dar um incrementado, também não errar. E falando em errar, dá-se muitos erros nesse jogo, mas muito bem aproveitados, por ambos os lados. Mostrando sim a qualidade das equipes, mas, no final das contas, a Daon, que a gente queria, apareceu e venceu. De fato, a gente vê aí, um motivo de preocupação pra Team Liquid, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que a Team Liquid consegue garfar, ou mais uma vaga, em cima dessas duas equipes. A gente vê a Invictus Gaming perdendo da Daon, mostra que, sim, ambas equipes, dá pra vencer, GSTV. É, eles têm que ganhar da HQ hoje, mas, de qualquer forma, vai chegar tudo em aberto, ainda, pro dia decisivo, pro jogos de volta. Mas, entretanto, a gente tá vendo uma evolução grande da equipe da Daon, né, a gente viu como esse jogo, eles reconhecendo melhor o adversário, sabendo melhor, o que que eles tinham que jogar, como foi um jogo muito diferente. O Canyon muito presente na partida, desde o comecinho, nuclear, apesar dos seus erros, ainda apareceu bem, foi pra cima, um contra um do Jack Love, conseguiu uma eliminação lá no comecinho do jogo. Então, mostra que quando eles têm os espaços, eles são também bastante decisivos. E que o Noguri não precisa parar de olhar de kleptomancia, ele pode jogar com isso pra cima de qualquer um, quer dizer, aprontou essa fase de rotas pra cima do The Shai, tá tranquilo pra jogar contra qualquer top laner nesse Mundial. Esse gráfico de ouro, não sei se diz tanto de erros, mas da qualidade dos dois times. Sim. Porque em qualquer brecha virava muita coisa pro time adversário. E deixaram a Kayle e pegaram a Kayle, o GSTB. Mas não foi tão decisivo assim, eu achei. Ela foi impactante, foi importante em alguns momentos. Eu gostei de ver iniciações a Pop entrando com a ultimate da Kayle, conseguindo puxar o foco e não podendo ser machucada durante as iniciações. Mas ao mesmo tempo, essa rota do Lucien acabou sendo muito forte contra ela. Ela demorou pra aparecer, demorou pra chegar, a itemização dela sem velocidade de ataque, sem demorando pra chegar na mente de Nashor. Ela não conseguia fazer tanto só com a pistola laminar. Então, era uma composição que punia bem a Kayle. Mostrou que tem caminho de jogar contra. Mas ainda assim, a gente tá vendo o dia começou da mesma maneira como ontem, né, GSTB. Ainda com esses vacilos, um jogo lento, demorado. Vamos ver como que vai ser. As outras equipes vão trabalhar isso. É, mas ao mesmo tempo foi um jogo bem movimentado no que diz que são a lutas, a abates, né? Não foi aquele jogo só travadão, que ninguém mata ninguém, só os dois times se estranhando. Por mais que tenha tido seus altos e baixos, foi um jogo bem gostoso de acompanhar. Sim, sem dúvida nenhuma, GSTB. Agora eu quero saber o destaque, hein? Ficou com o Kayle. Olha, ele jogou demais essa partida, o Canyon, essa Thalia perigosíssima. O que ele conseguiu fazer durante toda a fase de rotas, todo o comecinho da partida, foi demais. Ele tava conseguindo estar em todo lugar do mapa. Foi realmente a Rainha do Rio, jogou muito bem. O Canyon gostou de ver a movimentação dele. Praticamente apagou o Leon durante todo o comecinho do jogo. Não entendo por que vocês ficam falando da Rainha do Rio, gente. Não é? Ela é do deserto. Mas aqui ela manda no Rio. Esse bequinho Rio Nilo. Bom, o intervalo tá chegando. Você pode correr lá na geladeira, pega o café da manhã, toma água, se hidrata, que a gente volta. Mas, daqui a pouquinho, três minutinhos, a gente tá de volta com mais um jogo desse grupo DHQ contra Team Liquid do Skit. É, já já.